Oi, hoje eu venho ensinar pra vocês essa unha vermelha com degradê de glitter. E pra fazer essa unha super linda, vocês vão precisar de... Esmalte vermelho, Glitter fininho dourado, Glitter fininho e de paetê, E glitter de paetê dourado. Também vão precisar de extra brilho. Bom, aqui eu já tinha pintado minha unha de vermelho, tinha esperado ela secar completamente. Agora com o glitter dourado fininho, eu vou começar aplicando na base da unha, perto da cutícula e puxando ele pra ponta, mas concentrando mais perto da cutícula, pra poder fazer um efeito de degradê. Bom, e agora eu vou fazer a mesma coisa com o glitter fininho e de paetê. Vou concentrar perto da cutícula e puxar um pouco pra ponta pra fazer o efeito de degradê. E vou fazer a mesma coisa com o glitter de paetê. Concentrar na cutícula e puxar um pouquinho, só um pouquinho pra baixo. E por último, vou aplicar uma camada de extra brilho, pra poder finalizar a decorada e deixar ela bem lisinha e bem bonita. Bom pessoal, foi isso. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deem um joinha aí no vídeo. E não se esqueçam de se inscrever no meu canal pra receber todas as minhas atualizações. Um beijo e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho